Bom, continuando a nossa aula, vamos ver mais uma situação aqui. E se a gente tiver a velocidade de um dos participantes, será que dá para descobrir a velocidade dos demais? Então, a proporção entre as velocidades segue a proporção dos coeficientes estecométricos. Isso é uma ideia importante e bastante explorada. Dá uma olhada. Nessa reação aqui, da formação de amônia, a proporção é que 1 de N₂ mais 3 de H₂, formando 2 de amônia. Certo? Tudo bem? Vamos supor que eu forneço para vocês que a velocidade do nitrogênio é de 10 mol por segundo. Dá para descobrir a velocidade do hidrogênio e da amônia? Dá. É só você seguir a proporção. A velocidade, o coeficiente do hidrogênio é 3, do nitrogênio é 1. O coeficiente do hidrogênio é o triplo do nitrogênio. Isso significa que para cada 1 mol de nitrogênio que é consumido, são consumidos 3 mols de hidrogênio triplo. Então, para o mesmo intervalo de tempo, a velocidade de hidrogênio também vai ser o triplo. Então, seria de 30 mol por segundo. A proporção entre as velocidades segue a proporção dos coeficientes. Então, a velocidade do hidrogênio é 30 mol por segundo. E a velocidade de formação da amônia? Olha lá, não é 1 para 2. Então, para cada 1 mol de nitrogênio que é consumido, são formados 2 mols de amônia. Então, a velocidade de formação da amônia vai ser o dobro, certo? Seria, então, 20 mol por segundo. Então, a velocidade de formação da amônia é 20 mol por segundo. Aí você fala, bom, professor, e se eu quiser saber a velocidade da reação, a velocidade média da reação como um todo? A velocidade da reação é a velocidade de cada participante dividido pelo coeficiente dele. Do nitrogênio, 10 dividido por 1. Do hidrogênio, 30 dividido por 3. E da amônia, 20 dividido por 2. Tudo isso aqui dá igual a 10 mol por segundo, que coincide com a velocidade do cara que apresenta coeficiente igual a 1, certo? Olha lá, vamos ver mais uma ideia agora em uma reação genérica. Então, olha lá, 1 de A, formando 2 de B, consumindo 2 de B, formando 1 de C e 2 de D. Só de olhar essa reação, eu já sei que a velocidade de consumo de A é... Só de olhar essa reação, eu já sei que a velocidade de consumo de A é numericamente igual à velocidade de formação de C, porque eles têm o mesmo coeficiente. E a velocidade de consumo de B é numericamente igual à velocidade de formação de D, porque eles têm o mesmo coeficiente. Então, a velocidade de B é 4 mol por litro por segundo, como se fosse uma concentração em mol por litro. A velocidade de A, como o coeficiente é metade, vai ser metade. Então, a velocidade de A é 2 mol por litro por segundo. A velocidade de C é igual a de A, porque é o mesmo coeficiente. Então, 2 mol por litro por segundo. A velocidade aqui de D é igual a de B, porque é o mesmo coeficiente. Então, a velocidade de B é 4 mol por litro por segundo. E a velocidade média da reação coincide com aquela velocidade dos participantes que têm o coeficiente igual a 1, que seria de A e C. Então, a velocidade média da reação é 2 mol por litro por segundo. Então, bem tranquilo, né? Então, a proporção entre as velocidades segue a proporção dos coeficientes. Apesar de ser uma ideia tranquila, essa ideia é importante. Tem mais uma tarefinha para você fazer.